Por você nos ajudar, proporcionar, que a gente pudesse fazer esse grande arrastão Trazendo essa juventude linda, maravilhosa, não só de Pedreiras Pedreiras, Crisidala do Vale, Lima Campos, Bernardo Mearim, Igarapé Grande, Poção de Pedra Esperantinópolis, São Roberto, Salimundo da Camiseira, Lago dos Rodrigues, até Lago da Pedra Isso aqui, meu povo, é de graça, é 0800, porque vocês merecem Muito obrigado, vamos brincar na paz E não se preocupe, Josimar, que eu sou um bom cobrador Você prometeu aqui, que no próximo ano, são dois trionelétricos e quatro bandas Não se preocupe, que não vamos arrastar esse povo e vamos botar essa juventude pra brojar Fique com Deus, meu muito obrigado Eita, caralho, dois trionelos e quatro bandas, o negócio vai ser sério Eu vou trabalhar pesado, que é pra mim ser uma dessas quatro bandas e tá aqui de volta de Pedreiras fazendo pré-carnaval Vamos que vamos, que depois de uma notícia dessa tá roxega de maaaaii Peraí, segura aí